Acaba de ser confirmada uma devastadora notícia de perda. Infelizmente, pessoal, esta morte acaba acontecendo, acaba de acontecer nestas últimas horas, deixando a sua família e os seus amigos bastante abalados. E os seus fãs, pessoal, também estão devastados após essa perda tão terrível e tão significativa. Eu já te conto quem foi que, infelizmente, nos deixou. Essa e outras notícias você confere agora. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o cantor sertanejo Daniel, bastante querido no meio artístico, está enfrentando, pessoal, dificuldades para atrair grandes nomes para participarem de seu novo programa na Globo. A emissora tem encontrado resistência de artistas que não acham vantajoso de se deslocar até a fazenda de Daniel, localizada em Brotas, no interior de São Paulo, para gravar uma atração que será exibida nas manhãs de domingo. Muitos artistas veem a escolha do horário como um sinal de desprestígio da Globo em relação a Daniel, considerando o horário matinal de domingo desfavorável. Além disso, pessoal, a fazenda de Daniel fica a 244 quilômetros da capital paulista e o deslocamento até lá requer o uso de jatos particulares. A Globo, dependendo do convidado, custeia o combustível, mas nem esta oferta tem motivado os cantores a se engajarem, já que a gravação ocupa o dia todo para uma exibição em um horário que consideram ingrato. De acordo com a jornalista Carla Bentecourt, do portal Léo Dias, alguns artistas chegaram a dar desculpas esfarrapadas e outros nem responderam aos convites da produção. Muitos com milhões de seguidores nas redes sociais acreditam que não há necessidade de ir até Brotas para aparecer em um programa que terá pouca divulgação e está programado para um horário de baixa audiência. As brincadeiras sobre o horário de exibição do programa chegaram até Daniel, que tem feito convites pessoalmente para tentar ajudar a produção. O Viver Sertanejo tem estreia prevista para dezembro sendo exibido antes do Esporte Espetacular e após o Globo Rural, que passará a ser transmitido depois do Auto Esporte. Mas e você, o que que você pensa sobre essa situação envolvendo o famoso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, Juju Todinho, de 27 anos, revelou em seu Instagram que cobrou pessoal o pagamento de uma dívida de R$ 5 mil que havia emprestado a uma influencer um ano antes. A cantora afirmou nesta terça-feira, dia 8, que a pessoa criticou seu posicionamento político após Juju se declarar de direita, mesmo depois de ter solicitado ajuda financeira à cantora. Juju condenou a crítica pública e deu à pessoa um prazo de 8 horas para quitar a dívida, sob pena de ser exposta na internet. Abre aspas, uma influencer me contou uma história triste de que estava sem dinheiro para o aluguel e perguntou se eu poderia ajudar, porque estava toda enrolada e quase sem o que comer dentro de casa. Eu emprestei a babaca aqui. A bonita estava numa página militando por conta do meu posicionamento, falando que eu era escrota, disse Juju Todinho. Ela também detalhou sua reação à situação e disse, printei e mandei para ela e falei, pode falar o que quiser sobre mim, mas me paga, porque na hora que me pedir o dinheiro eu não fui escrota. Tem até 8 horas para pagar, se não é escrota aqui, vai botar na internet e pagou, disse ela. Juju encerrou dizendo que usaria o dinheiro para comprar doces para o dia das crianças e deixou claro que, apesar das críticas, a dívida precisava ser quitada. Abre aspas, pode falar o que quiser, mas paga meu 5k. Quer tirar onda? Mas na hora de pedir, vem igual um gatinho. Tem um ano que emprestei esse dinheiro, acabou dizendo a famosa. É válido destacar, pessoal, que os fãs de Juju ficaram um pouco revoltados com ela quando ela se posicionou. Já outras pessoas acabaram apoiando firmemente Juju Todinho. Mas e você, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é sua opinião em relação a toda esta situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, ao longo de mais de 20 anos de carreira, Juliana Paz construiu a imagem de uma mulher autêntica, leve e de bem com a vida. Entrevista à Revista Quem, a atriz explicou que encontrou no sorriso sua maneira de lidar com o sucesso, a rotina e os desafios da profissão. Abre aspas, disse ela, tenho essa marca, mas acredito que todos usamos uma máscara para encarar a vida. A minha sempre foi o sorriso. Para mim, sorrir é mais simples e mais fácil. Eu não faço força para estar leve ou de bom humor. Esse é meu modo exoperante. Claro que muitas vezes me apresento desta forma, mesmo que não esteja me sentindo assim. É a maneira mais fácil que encontrei para tocar o barco, acabou contando a famosa. Juliana afirmou que, apesar de manter seu estilo, cada vez menos se preocupa com as expectativas dos outros. Após chegar aos 40 anos, ela se conectou ainda mais consigo mesma. Abre aspas, acho que nunca estive tão conectada com os meus desejos como estou agora. Em algumas situações, acabo abrindo mão de certas coisas, mas estou gostando de estar mais responsiva e em sintonia com o que realmente quero fazer. Estou menos preocupada com expectativas alheias ou com responsabilidade de desagradar alguém ao dizer não. Isso tem sido muito libertador para mim, disse ela. Essa transformação também reflete nas suas escolhas profissionais da atriz, pessoal. Aos 45 anos, Juliana Paz se reinventa e se abre para projetos que promovem o Brasil no mercado internacional. Após encerrar seu contrato de 21 anos com a TV Globo em 2022, ela fez participações especiais em duas novelas e atuou em séries de streaming, como o Pedaço de Mim na Netflix e Vidas Bandidas na Disney+. Mas e você, o que você pensa sobre Juliana Paz? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias caras, a cantora Preta Gil recebeu uma visita especial em sua casa na noite de terça-feira, dia 8, que trouxe um ânimo extra em meio ao seu quarto ciclo de quimioterapia. Ela compartilhou com seus seguidores que alguns amigos foram até sua casa para apoiá-la durante este momento delicado. Por meio de seus stories no Instagram, Preta mostrou a cantora Marina Sena sentada ao seu lado durante o bate-papo descontraído, expressando sua alegria pela visita. Abre aspas, minha visita do dia, aí eu amo, declarou a filha de Gilberto Gil em um vídeo publicado. Além de Marina, os influenciadores Dudu Barros e Sabrina Rocha também estiveram presentes e Preta se referiu ao grupo como o grupinho de hoje. Mais cedo, pessoal, a cantora atualizou seus seguidores sobre o seu quadro de saúde, mencionando que, em comparação aos ciclos anteriores de quimioterapia, os enjôos diminuíram bastante. Atualmente, ela está realizando a quarta sessão do tratamento em casa, utilizando uma bomba portátil que ministra o medicamento. Durante as postagens, pessoal, Preta Gil também aproveitou para esclarecer sobre um anel dourado que estava usando, que gerou questionamentos sobre um possível relacionamento sério. Então, bem-humorado, ela explicou que a aliança de compromisso é, na verdade, um medidor de frequência cardíaca. Mapeia meu sono, minha atividade física. Quanto degraus eu subi? Quanto eu andei? Eu tenho usado para ajudar no tratamento mesmo. Recomendo, disse a famosa. Mas, e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo o pessoal Preta Gil, envolvendo esta batalha, essa luta que ela vem enfrentando? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o SBT fará uma grande mudança na sua programação no próximo sábado, dia 12, em comemoração ao Dia das Crianças, com a exibição de uma programação infantil das seis da manhã até às dezenove e quarenta e cinco da noite. Por conta disso, o programa de Raul Gil, que normalmente vai ao ar nas tardes de sábado, não será exibido neste dia. A emissora irá apresentar a estreia de O Picapau Amarelo, uma nova versão do sítio do Picapau Amarelo, além do retorno dos seriados mexicanos Chaves e Chapolin. E vale lembrar que Raul Gil, pessoal, está em seu último ano no SBT, tendo declarado em uma participação no programa de Luciano Hulk, na Globo, que pretende se aposentar da televisão no final do ano, encerrando sua longa carreira na emissora de Silvio Santos. Havia especulação de que Chaves poderia retornar à programação de domingo do SBT, ocupando o espaço atualmente reservado ao programa Notícias Impressionantes, que exibe vídeos engraçados nas manhãs de domingo. No entanto, pelo menos por enquanto, o seriado não será inserido na programação dominical, conforme a grade divulgada pela emissora para o próximo domingo, dia 13. Bom, pessoal, a situação é bastante questionável em relação a esta atitude do SBT. Será que o SBT terá audiência suficiente no sábado? Porque, querendo ou não, pessoal, Raul Gil é um nome veterano, tem os seus fãs que sempre acompanham o seu programa no SBT e o fato de passar apenas desenho das 6 horas da manhã, até as 19h45 abriu este questionamento. Vamos ver qual vai ser a audiência da emissora de Silvio Santos neste dia. Mas e você, o que você pensa sobre Raul Gil? Qual é a sua opinião sobre essa atitude do SBT? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o jornalista Reinaldo Gotino sofreu uma pequena lesão no ombro durante os treinos que vem realizando como parte do desafio de perda de peso, estipulado em três meses pelo programa Domingo Record, apresentado por Raquel Chirazade. Segundo as informações do colunista Flávio Rico, a lesão no ombro pode comprometer um pouco o treinamento e a participação de Gotino no programa. Vale lembrar que em uma ocasião anterior, quando não cumpriu com o acordo estabelecido com a produção da atração, ele teve que trabalhar um dia em uma feira, descarregando um caminhão de frutas. Desde que aceitou o desafio, Gotino já eliminou 12 quilos. O objetivo é perder 20 quilos em 90 dias, sendo que ele já eliminou 12 em 60 dias. Gotino iniciou o desafio com 126 quilos e atualmente está com 114 quilos. É válido destacar, pessoal, que esta informação de que ele teria sofrido esta lesão ainda não foi relatada pelo próprio Gotino, pelo próprio jornalista. Essas informações acabaram sendo passadas pelo grande jornalista Flávio Rico, que acabou confirmando esta informação de bastidores. Então, é bem provável que Reinaldo Gotino se manifeste em relação à sua situação, qual é seu estado de saúde, pessoal, depois desta lesão na qual ele sofreu. Não se sabe aonde ele sofreu essa lesão, se foi nos braços, se foi nas pernas, aonde foi que esta lesão acabou fazendo com que ele ficasse... Na verdade, fala sim, pessoal, é uma lesão no ombro, né? Que foi relatado pelo Flávio Rico. Então, já se sabe exatamente aonde foi, mas não se sabe o estado de saúde de Reinaldo Gotino. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Simone Mendes compartilhou através do Instagram detalhes da intimidade de sua família e revelou uma situação delicada ao contar que sua filha de três anos está internada. A cantora apareceu em stories diretamente do hospital, mostrando Zaya recebendo atendimento médico de uma pediatra. Além de Simone, Cacadiniz também utilizou o Instagram para falar sobre questões pessoais e revelou que toda a família está com virose. Em um vídeo pessoal em um desabafo com seus seguidores, o marido da cantora informou que se afastaria das redes sociais por um tempo para cuidar de sua saúde. Simone Mendes, sempre em contato com os fãs, publicou uma foto de Zaya internada e mostrou a menina em um leito de hospital, enquanto recebia visita de uma médica. Abre aspas, nossa anja chegou. Doutora Lilia Zaboto, disse a cantora. A pediatra respondeu e disse, tudo sob as mãos do senhor. Simone Mendes não divulgou o motivo exato da internação da filha, nem informou quando Zaya receberia alta. No entanto, o marido da artista mencionou em suas redes sociais que a família estava enfrentando uma virose. Antes de Simone revelar a internação de Zaya, Cacá Diniz já havia falado sobre a saúde da família, mencionando que a virose estava bastante forte. Ele prometeu retornar, pessoal, às redes sociais com breves atualizações em relação à saúde de todo mundo. É válido contar também, pessoal, que Simone Mendes tem uma legião de fãs que sempre acompanha a famosa através das suas redes sociais. E os fãs ficaram bastante aflitos e bastante preocupados com a situação enfrentada pela famosa. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a toda esta situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, Cláudia Raia, de 57 anos, veio a público para explicar porque seu filho, Enzo Celulare, de 27 anos, está usando um colar cervical. A atriz garantiu que Enzo não sofreu nenhuma lesão e que o uso do equipamento é apenas por prevenção. É preventivo, afirmou ela ao portal G-Show, sem dar mais detalhes sobre esta situação. É válido destacar que a situação gerou curiosidade quando Enzo publicou um vídeo em que aparece cuidando do irmão caçula, Luca, de um ano e oito meses, enquanto usava o colar cervical. Do vídeo, ele pergunta carinhosamente ao bebê, você está cuidando do seu irmão? Esbanjando ternura. Enzo, primogênito de edição celular e havia acabado de retornar de uma viagem às cataratas do Iguaçu, onde participou de diversas atividades radicais, compartilhando alguns momentos em suas redes sociais. É válido contar, pessoal, que os fãs da famosa artista, da famosa atriz Cláudia Raia, rapidamente ficaram preocupados, rapidamente ficaram angustiados com a situação envolvendo o filho da famosa. Cláudia Raia, que tem uma legião de fãs, principalmente devido à sua carreira, devido a ela ter feito, pessoal, uma carreira na televisão de grande sucesso, sempre atuando com excelência, sempre, pessoal, marcando o coração dos fãs com os personagens em que ela esteve atuando. E agora, devido a essa situação, os fãs foram até as redes sociais questionar Cláudia Raia sobre essa situação do filho, porém, ela acabou apenas dizendo que é preventivo. Preventivo por quê? Ela não explicou. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias caras, a cantora Simoni utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, dia 8, para celebrar um ano da remissão do câncer. Ela foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022. Ela disse o seguinte, a gratidão que sinto por ter chegado até aqui é imensa. Estar em remissão há um ano é uma bênção que não passa despercebida. Cada exame repetido, cada etapa concluída, me lembra da força invisível que sustenta meu caminho. A imunoterapia que tem sido uma aliada preciosa reforça essa jornada de cura e iniciou Simoni em sua mensagem. Em seguida, a artista falou sobre os desafios passados em seu tratamento. Abre aspas, sei que o processo não termina aqui. Em novembro farei novos exames e assim será por mais quatro anos. Como parte do acompanhamento que mantém a esperança acesa. Mas confio, acima de tudo, que aquele que começou a obra em mim vai completá-la. Abre aspas, essa fé é o que me guia, me faz seguir em frente um dia de cada vez. Com certeza de que cada passo, por mais desafiador, é parte do plano maior. Que essa jornada continue a ser marcada por gratidão, fé e certeza de que a cura está sendo finalizada. Um dia após o outro. Gratidão à equipe maravilhosa, ao HC e meu anjo, Fernando Maluf, finalizou a famosa em seu relato. Em seu desabafo, vamos dizer assim. Falando um pouco mais sobre a situação que ela vem enfrentando. Mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação enfrentada, pessoal, pela famosa cantora Simoni? Ela que vem nesse tratamento, nessa batalha contra essa triste doença. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Infelizmente nós recebemos esta informação triste de uma perda, pessoal, de uma morte devastadora que acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Grande ator de sucesso, que teve participações em várias produções, em várias séries de grande renome, acabou infelizmente falecendo, acabou perdendo a sua vida. Esta notícia acabou sendo anunciada deixando a todos estarrecidos. Muitos fãs lamentaram profundamente esta partida. Porém, pessoal, a causa da sua morte, a causa de seu falecimento, não foi exposta. O que sabemos é que a informação de seu falecimento foi confirmada pela própria esposa do famoso ator. As informações foram trazidas pelo site de notícias UOL, que acabou confirmando esta perda, confirmando este falecimento, esta morte, deste querido artista, deste querido ator de enorme renome e sucesso. Veio a falecer aos 88 anos o grande ator Ed Wendler. Eu deixo aqui os nossos sentimentos. Obrigado. 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 Obrigado.